Medo da Morte Principais pontos do texto de hoje Satanás aproveita situações angustiantes para nos fazer renunciar a Jeová. As pessoas tentarão fazer com que violemos os nossos princípios bíblicos. Jeová nos ama e nos dá consolo, sabedoria e força. Ele é Deus, não de mortos, mas de vivos, pois para ele todos eles vivem. Lucas 20, 38 Satanás usa uma situação grave de saúde para tentar nos fazer violar uma lei de Deus. Por exemplo, alguns médicos ou familiares descrentes podem nos pressionar a aceitar uma transfusão de sangue ou tentem nos convencer a aceitar outro tipo de terapia que viole os princípios da Bíblia. Nenhum de nós quer morrer. Mas, mesmo se isso acontecer, podemos ter a certeza de que Jeová não vai se esquecer de nós e não vai deixar de nos amar. Quando uma pessoa que é amiga de Jeová morre, ele faz questão de se lembrar dela como se ela ainda estivesse viva. Ele não vê a hora de trazer essa pessoa de volta à vida. Jeová pagou um preço muito alto para que todos nós pudéssemos ter vida eterna. João 3, 16 E nós conseguimos sentir o profundo amor e cuidado que Jeová tem por nós. Por isso, quando estamos enfrentando uma doença grave ou uma situação de vida ou morte, nós procuramos a Jeová para ter consolo, sabedoria e força. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.